E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Oh mulher bandida, eu prometi não mais te procurar De novo eu caí na tentação Entrei no mundo do álcool, que cachaça é essa, Joelson? É show, tamo junto e misturado, tocando tudo ao vivo Isso é tudo é, falando em sempre mesmo Aqui, tu ó No momento não mais te procurar, às vezes não é meu dia de sorte Ah, cê só pode no meu celular, não se esqueci de isso, não é que pode Cê me tirou do coração, não me tirei da minha mente No arco não afasta a saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Eu vou me ensinar mais de favor, às vezes não é meu dia de sorte Ah, cê só pode no meu celular, não se esqueci de isso, não me importa Cê me tirou do coração, não me tirei da minha mente No arco não afasta a saudade da gente, amor Amor E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que faz pra te esquecer Então meu parceiro Italo Sonho, meu parceiro Toninho Leandro Sonho gravando tudo ao vivo Meu parceiro Renan, meu parceiro Samuel Tá marcando presença, mas ele é show Ative, peraí Essa é pra lascar com o coração Só que eu não vou cair na tentação, eu não vou beber isso Eu não vou beber hoje, não tem quem faça Eu me apaixonei por alguém Por alguém eu me apaixonei Foi tudo tão de repente Me enganei Deixou um cheiro no meu travesseiro De uma noite que passou Foi tudo tão de repente Me maltratou Agora eu tô aqui tentando entender Eu faço o dia todo pensando em você O meu coração não consegue te esquecer E diz por quê Será que foi amor? Ou paixão? Será que foi verdade? Ou ilusão? O sonho que sonhei Acabou Só restou saudade Do nosso amor É, isso aqui é só príncia Uma lozão Para o doleiragem É, é show galera, em vez Eu me apaixonei por alguém Por alguém eu me apaixonei Foi tudo tão de repente Me enganei Me enganei Deixou um cheiro no meu travesseiro De uma noite que passou Foi tudo tão de repente Me maltratou Agora eu tô aqui tentando entender Só restou saudade Eu me apaixonei por alguém Por alguém eu me apaixonei Por alguém eu me apaixonei Por alguém eu me apaixonei Por tudo tão de repente Me maltratou Me maltratou Agora eu tô aqui tentando entender Passo o dia todo pensando em você O meu coração não consegue te esquecer E diz o quê? Será que foi amor ou paixão? Será que foi verdade ou loucão? E o sonho que sonhei Acabou Só restou saudade Do nosso amor Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me perguntei Era dançando porra Hoje eu tô desejando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Tudo bem Hoje eu tô desejando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi amor que quando assim Ela ajuda de mim Honra pra ser bom Nem que ser raiz A melhor coisa Tudo eu garanto E é dançar Ó o forró dançando Ó o forró dançando Ó o forró dançando Ai papai É bom demais Calma, calma Tá chegando Meu parceiro Renato Quero dançar porra Beijando Eu já vou ficar até aqui embaixo Que tipo de treado Vai encostar em mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra Beijando Ela chegou em mim E me falou assim O que Hoje eu tô desejando E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela ajuda de mim Forró dançando Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto E é dançar porra Beijando E foi a noite toda assim Ela ajuda de mim Forró dançando Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto E é dançar porra Beijando Eu quero meu parceiro Wesley Vieto Produções Gravando essa música E potoque Potoque Toz Potoque Potoque E pode sentar no galope E potoque Potoque E potoque Potoque Fiz que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope Essa novinha Essa novinha não veio da roça E potoque menos nota Mas ela se garante na montada Oh, novinha De cavalo De cavalo E tá sem garante E quando é só De cavalo Agora vai E potoque E potoque E potoque E fingir que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope Potoque Potoque E potoque E fingir que eu sou seu cavalo Com licença no galope Sentar no galope Ai, meu Deus Essa novinha não veio da roça A roça é só pra se foro E potoque menos nota Mas ela se garante na montada Ela se garante na montada Ela se garante na montada E ela se garante na montada E ela se garante na montada Ela se garante na montada Ela se garante na montada De cavalo Olha, vai E potoque E potoque E potoque E potoque E fingir que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope E potoque E potoque E potoque E fingir que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope E potoque E fingir que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope E potoque E potoque E potoque E fingir que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope E como é reza guia da maldade E como é reza guia da maldade E eu parado no bailão E como é reza guia da maldade 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 Renan é o bicho Vamos lá mais um sucesso Vou sair das galas Eu vou morar no mato Trocar o tio anto Vendo o cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a venda Eu fiz vitória agora vai ser louca Lança pra budina Perneiras de pão Trocar o meu piado No bolo violão Dança por rock ao lado E bebendo caixota Acordar agarrado Com a vaqueira amassa Eu tô com odio Eu tô cortando Eu tô cortando enbachado Vou virar fazenda Salário por cala Letra pra vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mauro Eu tô cocava queijado Eu vou botar em troubling Eu tô contando negado Vou virar fazendas Salário por cala Letra pra vida de vaqueira Essa minha vida agora E eu não abro mauro Eu tô cocava queijada Com Wesley Zabalhão 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 Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal barato E no sinal barato a cabeça voando E no som do meu carro Música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Música tocando 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 nela A catedra do sertão, junto com a minha equipe, e volta pra morrer, eu pego um gado. Eu boto pra morrer, eu pego um gado, eu boto pra morrer, eu pego um gado. Eu boto pra descer. Eu boto pra morrer, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. Eu boto pra morrer, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. Eu boto pra morrer, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. Eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. Eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. Eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado, eu pego um gado. E Zé Dublé não confunda não Chegou o Dublé do Vaquero É chute E chegou o Dublé do Vaquero É matilado, não corrogado Mas sem um passar no braço Eu tô na volta, eu tô atualizado Eu disse, parou Se liga no estilo de vaquejada Só um Dublé anão de roupa importada Eu preciso, só queria, cantando toada E meu vacio Eu disse, chegou o Dublé do Vaquero É matilado, não corrogado Mas sem um passar no braço Eu disse, parou Se liga no estilo de vaquejada Só um Dublé anão de roupa importada Eu preciso, só queria, cantando toada Eu tô na cita, eu tô na goraça Eu vou te vestir, te vestir Aquele VGH por aí Chamando atenção De bote e velão Assurdo e vaquejada Mas mulher é minha paixão Então agora eu vou sair Eu vou te vestir, te vestir De rapido E pega a gato por aí Chamando atenção De bote e velão Assurdo e vaquejada Mas mulher é minha paixão Então tu vai ser produzido Meu parceiro Ita Luzon E o Teca Vista mais estourado da região Meu parceiro Jóia Sol E se chegou O Dublé do Vaquero É matilado, não corrogado Mas tem que passar no braço Mas tem que passar no braço Mas tem que passar no braço Então eu tô na goraça E o Dublé do Vaquero É matilado, não corrogado De roupa importada Com a opção saqueirinha Que é tanto toada Vou passear, senhor Então agora eu vou sair Eu vou te vestir, te vestir De rapido E pega a gato por aí Chamando atenção De bote e velão Assurdo e vaquejada Mas mulher é minha paixão Então agora eu vou sair Eu vou te vestir, te vestir De rapido E pega a gato por aí Chamando atenção De bote e velão Assurdo e vaquejada Mas mulher é minha paixão E pisaialda E pleaz E pisaialda Eu tô de boa, eu tô virado, eu tô daquele jeito, eu tô danado Aqui o dublê chegou, eu chegou, o dublê chegou assim Eu tô bebido, eu não tento nada, eu tô daquele jeito, eu tô danado Aqui o dublê chegou assim, ó Eu pego o meu, agarro o meu, cheiro o meu, mordo o meu, mento o meu, tô nem aí Eu digo que sorri que as no вниз querem, hoje eu tô doido pra pegar Eu pego o meu, agarro o meu, cheiro o meu, eu como o meu, meu lampo o meu, minuto o teu, alevei Eu digo que sorri que as no вниз querem, hoje eu tô doendo pra pegar a mulher Eu tô de boa, eu tô virado Eu tô daquele jeito que você tô do lado É que o dublê chegou O dublê chegou assim Eu tô bebida, não tô com nada Eu tô daquele jeito que você tá do lado É que o dublê chegou O dublê chegou Eu pego mesmo, agarro mesmo, cheiro mesmo Meto o dedo, como o medo, né aí Eu digo que sou rica, não ria, quer Hoje eu tô doidinho, é pra pegar mulher Eu pego mesmo, agarro mesmo, cheiro mesmo, morro mesmo Eu digo que sou rica, não ria, quer Hoje eu tô doidinho, é pra pegar mulher Hoje eu tô bebendo Música Mais uma do do grande vaqueiro E essa é nossa Música Equipe os nisos Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Eu quero e vou Mas o que eu tenho mais pra mim na faixa Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Sou vaqueiro, peça tudo Eu tô preparado Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Eu vou quebrar o texado, peça tudo pra qualquer parada Corregado nas aquejadas Eu vou quebrar o texado, peça tudo pra qualquer parada Eu vou quebrar o texado, peça tudo pra qualquer parada Eu quero e vou Corregado nas aquejadas Sou vaquejada, peça tudo pra qualquer parada Corregado nas aquejada, peça tudo pra qualquer parada Eu quero e vou quebrar o texado, peça tudo pra qualquer parada Eu quero e vou quebrar o texado, peça tudo pra qualquer parada Eu quero e vou É show, seu amigo É você de Cambueiro É semana, semana E chega aumenta o som Safado Transão, prostituto, quengo Chega pra cá, você do Wesley